oi gente estamos aqui no shopping alameda por um ótimo motivo nós vamos ir no jogo do porto eu vou mostrar tudinho para vocês é contra quem moro do jogo um time lá que a gente não sabe onde a gente está indo a gente olha tem coisinha do porto já para vender e não sei o que o gabi já viu gente com camiseta do grêmio já a gente veio aqui para o shopping para estacionar porque a gente estava preocupado como é que a gente ia vir e tudo mais porque é meio longinho de metro é tranquilo de 20 metros só que é meio longe e aí a gente conseguiu estacionar aqui no shopping e tipo não paga nada então é muito bom demorou assim que tinha trânsito e tal para chegar mas foi tranquilo a gente vai esperar o jogo agora é cedo ainda é as 8 horas do jogo gente tá muito frio aqui tá uma ventania e tá difícil de gravar aí eu não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa para vocês mas se eu gravar eu mostro oi gente olha não reparei aqui a bagunça mas vida real não é mesmo eu também tô toda errada ontem não tirei a maquiagem dormi assim mesmo e eu tenho bastante coisa para fazer hoje hoje tem que arrumar o quarto editar vídeo de hoje para vocês tem que gravar um vídeo tem que organizar as minhas coisas e também eu tô com um novo projeto que eu vou tentar olha ali ó eu comprei uma cama elástica assim de jump né que a gente chama de trampolim para ver se eu comecei a fazer exercício porque eu engordei bastante desde que eu cheguei aqui tipo 20 quilos pois é e aí eu tô tentando voltar o meu peso normal então quero que vocês acompanhem tudo tá bem eu vou mostrar eu arrumando aqui as coisinhas organizando as coisas e isso vamos lá bom gente eu tô aqui hoje é sábado e eu tenho que me arrumar agora que eu vou ter uma jantinha de noite também vou ter que ir no shopping comprar umas coisinhas e eu queria mostrar mais o meu dia a dia para vocês assim tipo dia a dia mesmo sabe tipo hoje por exemplo eu acordei fiquei olhando as minhas coisinhas as redes sociais e tal depois fiz exercício fiz o jump me segue lá no insta ou também acho que eu já postei vídeo de compras também eu comprei aquele aquela cama elástica assim de jump aí tá eu fiz 20 minutos de jump porque eu tô indo aos pouquinhos né porque eu tava muito parada esses últimos tempos então tá bem difícil para mim deixa eu ver o que mais depois eu tomei banho fiz comida depois eu levei o gabi para o trabalho e agora eu voltei guardei a comida nos potinhos e aí eu estou aqui e eu vou arrumar meu cabelinho porque ele tá bem ó como eu levei ele faz um tempinho já umas horas ele tá ainda um pouco molhado e eu vou arrumar ele tá vocês lembram que eu comprei esse troço aqui ó da do Lidl que foi 15 euros só que gente eu vou ser sincera eu não tô achando grande diferença no meu cabelo tá porque o meu cabelo já é liso né e eu queria aquela coisa assim tipo para deixar ele mais retinho sabe não aquelas pontas espigadas aquelas negras espigadas ele não tá dando tanta diferença para isso né mas vamos ver aí vou mostrar para vocês mais ou menos o processo que eu faço tá o cabelinho fica direitinho fica lisinho mas para isso aqui não serve tanto por isso eu quero ver uma chapinha para mim de repente eu vou no shopping agora acho uma chapinha o que mais e é isso minha gente eu quero mostrar para vocês mais o meu dia a dia então vou tentar fazer isso também até já e aí 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 e agora assim que ele ficou já finalizei eu tô sentindo que ele tá meio pesado sabe eu acho que é por causa do protetor térmico que eu botei também o tempo tá muito úmido o meu cabelo no tempo úmido é difícil vamos ver como é que ele se comporta enquanto isso eu vou fazer uma maquiagenzinha me acompanhando e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto